Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. É um dia alegre, estará cheio de sabedoria, conhecimento, humor e algo que ressonará com a verdade. É uma nova forma de começar o encontro. Nos próximos três dias, meus queridos, haverá um grupo eclético que estará diante de vocês. E aquilo que conectará todos eles juntos será a conexão que eles têm, a sabedoria que eles têm, a compaixão que eles têm por este planeta e por você. A mudança está sobre você, e já dissemos isto. As boas notícias são que o vento está agora soprando às suas costas. Vocês não poderiam estar no melhor lugar para isto. E conforme iniciamos nesse dia, conforme iniciamos cada dia, nós pedimos que vocês sejam circunspectos com o porquê estão aqui. Você veio para cá alegre? Há uma história sobre um homem que passa por uma entrada de uma porta e encontra a ele mesmo em um corredor. E naquele corredor há muitas portas. As portas estão todas nomeadas. Pois é isso que o ser humano quer ser. Vocês não querem surpresas. Vocês realmente não querem mudanças. Na verdade, não. Vocês querem saber antes de irem. As portas estão marcadas com os temas. Uma porta sabedoria, outra conhecimento, uma ciência. E é muito típico o ser humano, que passa através da porta, o homem e a mulher, então parar e selecionar aquilo que ele ou ela quer. Conforme esse homem reflete, ele vê uma porta no final do corredor. E ele não pode entender muito bem o nome. Então, para que ele não perca nada, ele vai até lá. E se põe diante dela. E na porta se diz, desconhecido. Então, ele encara uma questão. Ele abre a porta com algo que ele espera? Ou será que ele vai para aquela que diz, desconhecido? E então arrisca-se. É contraintuitivo, meus queridos, para um humano abrir a porta do desconhecido. Quando vocês estão em um restaurante e o menu está aberto. E há todas as opções para você observar. Você procura aquelas coisas que você conhece, que você gosta. E há uma chamada comida misteriosa. E o homem olha para a porta desconhecida. E ele a abre. E quando ele entra, ele não sabe o que está ali. E o que ele não compreendia é que era um equilíbrio perfeito com as outras portas. Além de coisas que ele não esperava. E que ele nunca viu. Coisas que não machucavam ele. Conhecer. Coisas que ele tinha escolha. Que ele não sabia que ele tinha escolha antes. Era desconhecido. Por isso era desconhecido. Por isso é comida misteriosa. É um mistério até que aconteça. Vocês podem ter observado que a sala ainda não está cheia. Há aqueles que já decidiram passar por certas portas. E não estão aqui ainda. Porque a porta que eles queriam ver. Não chegou ainda. Será amanhã. Ou no dia seguinte. Mas há aqueles de vocês que estão aqui. Eu faço essa pergunta. Que mal fará ver tudo? As coisas sobre as quais vocês sabem. As coisas sobre as quais vocês não sabem. A canalização talvez. Talvez que você nem mesmo acredita que seja verdadeira ou real. Que mal fará. Checar tudo isto. Permanecer pelo tempo todo. Para ver coisas que você não espera. Talvez haverá coisas. Que mostrarão a vocês com paixão. Que você não sabia que estava lá. Talvez haverá música. Que preencherá seu coração. Ao invés de segmentar as coisas. E abrir apenas uma ou duas. O livre-arbítrio estará sempre aí. Estes encontros são orientados de fato. Eles são orientados. E as coisas que são apresentadas são com propósito. E agendadas da forma como deveriam ser. Para que possam apresentar tudo de uma forma compassiva. Por aqueles que se importam com a humanidade e com Gaia. Então nessa breve introdução inicial. O convite está aí. Para que vocês desfrutem. Da comida misteriosa. E assim é. E assim é. Para que vocês desfrutem.